Oi amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer maquiagem, mas aquela maquiagem com muito brilho, sabe? Com muito glamour. Hoje eu vou fazer a maquiagem com a sombra da Mari Maria, que é aquela sombra jelly. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Enfim, gente, eu vou, né, essa introdução eu sinto que tá muito grande. Então, vamos, né, diminuir essa introdução e vamos pra tutorial. Vou começar com o hidratante da Nivea. Esse aqui já faz um bom tempo que eu não uso. E assim, ele é muito bom, muito cheiroso. E, gente, eu vou começar hidratando o meu rosto, sabe? Porque vocês sabem como é, né? Eu vou pegar aqui, ó, com o pincel, diretamente do frasco do produto. E eu vou começar a aplicar, gente. Porque, assim, é um dos produtos, né? Na verdade, é um dos meus primeiros produtos foi esse hidratante aqui da Nivea. Então, é muito bom. E hoje tá tão quente aqui em São Paulo. Então, é muito bom a gente hidratar a pele, ó. Hidratada. Agora vamos usar o Prime BT Blue, da Bruna Tavares. Eu amo esse Prime. Ele é muito bonzinho. E aí, gente, ó. Eu vou pegar um pouco dele. Vou aplicar aqui nessa região. Onde eu sinto que meus foros é um pouco mais dilatado. Enfim, ele não tem essa função, né? De cobrir 100% os poros. Mas é um dos prime que eu mais me identifico. Que eu mais gosto. E aí, eu passo exatamente aqui nessa região. Que é onde fica os poros mais dilatados, né? Digamos assim. Eu sei que vocês já estão cansados de ver usando essa base. Mas eu vou usar a base da Nina novamente. É que essa base aqui, gente, ela tá muito boa, sabe? É uma das bases que eu mais me identifiquei. Que eu mais gostei. É essa daqui. E também... E já vou passando, gente. Tanto batidinhas. Com a esponjinha, né? Ela é muito boa essa base. Muito boa mesmo. E agora, a base já tá aplicada. Eu venho com esse corretivo da Bruna. E vou fazer o ponto de iluminação. Eu vou passar bem pouco produto, gente. Porque, assim, na realidade... Esse corretivo é bem, bem grossinho. Eu já venho e vou... Tirando essa boca. Vou trazer um pouco desse corretivo pra minha pálpebra também. Já que a gente já já vai usar, né? Então eu vou deixar um pouquinho mais clara a minha pálpebra. Pra gente vir com o gel da Mari. Eu venho com o pó. Vou usar o da Boca Rosa. E, gente... Vou selar toda a pele. Na realidade, hoje, vou selar toda a pele. Porque aqui tá muito quente. Coelhinho da pasta. Meu Deus! Vou pegar um pouco mais. Olha, ele é super fininho. Agora eu já venho com o contorno. Vou usar o contorno da Boca Rosa. Vou usar esse tonzinho aqui. Que dos três são o mais claro que tem. É o mais claro. E aí, eu venho com ele. Pego um pouco. Porque, assim, esse contorno, ele é muito pigmentado. Venho com ele, gente. E já, ó. Venho nessa região aqui, ó. Agora eu aprendi a fazer aqui em cima. Que eu acho que fica bem mais... Bonito, sabe? Mais afim. Agora nós já vamos ir para o blush. Vou usar esse aqui da Prontavares. Que ele é o Camellia. Então, gente. Ele é assim. Tem uma corzinha rosa. Um rosa bem rosinha mesmo, sabe? Fazendo aqueles rosa Barbie. E aí, eu venho e aplico um pouco dele aqui nessa região. Gente, ele é muito rosinha, sabe? Eu amo. Amo o blush. Agora nós vamos ver com o iluminador. Vou usar esse aqui da Nath Capelo. Que ele é muito bom, sabe? Ele é muito, muito, gente. Muito pigmentado. Não sei se é assim que fala. Mas ele é muito pigmentado. E aí, eu vou concentrar ele aqui, ó. Então, como vocês podem ver, ele é muito lindo. Lindo demais. E, gente, agora chegou a parte dos olhos. Essa aqui é a embalagem. Eu achei uma embalagem muito fofinha. Deixa eu ver se consigo para vocês verem aqui. Ela tem uma cor muito linda. Eu achei que é uma embalagem, assim, bem cara de rico. Tem o logo aqui. O logo da Mari Maria. E ela vem nessa cor aqui, gente. Então, eu vou deixar aqui para ver se vocês conseguem ver. Essa embalagem da Mari. Ela vem, gente, assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui como que ela vem dentro. Ela vem assim. E aí, por ser uma sombra jelly, ela se concentrou mais do lado. Como vocês podem ver, ela está mais concentrada aqui desse lado, né? Creio eu, quando veio, eu não usei ela, né? Vou usar agora em primeiras mãos com vocês. E, gente, mas antes de começar a usar, eu vou vir com um tom de marrom. Eu vou usar a palitinha da Ju. E vou vir com um tom de marrom para fazer meio que uma base só. E aí, o marrom que eu vou usar, gente, vai ser esse marrom aqui. Essa sombra aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, eu concentro a sombra aqui nesse cantinho. Eu vou esfumando aqui para o meu cantinho interno, tá? Eu concentro no cantinho externo e vou trazendo aqui, ó. Mas, assim, gente, lembrando que eu só vou mesmo trazendo. Eu não vou aplicar muito produto, ó. E aí, eu deixo assim e vou só... E agora sim, nós vamos usá-la. Gente, assim, é uma cor que tinha várias cores. Até eu vou deixar aqui do lado para vocês verem quais cores que tem. Mas, assim, eu optei por essa cor porque, assim, achei muito fofinho. Eu poderia aplicar com a mão mesmo, com o dedo. Mas aí eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é como se fosse um líquido de gato. Porém, pequenininho, né? Nossa, ela é muito, muito linda. A texturinha, ó. Eu peguei um pouco aqui para mostrar para vocês. Ela é assim, ó. Tem essa texturinha como se fosse uma sombra mousse. Na verdade, é uma sombra mousse, né? E aí, eu... Eu acho que fica bem melhor. Assim, eu não sei se é eu que não estou sabendo, mas eu não senti nada de pigmentação. Talvez seja a cor que eu apliquei, o marrom. E aqui, por ser parecido com o marrom. Não sei, gente. Mas, assim, olha como ela ficou. E ela ficou assim, ó. Meio que esfarelando. Eu não sei. Eu não sei, gente, se foi isso que aconteceu. Vamos tentar aqui, né? Do jeito aqui. Não sei o que aconteceu com ela. Não sei, mas... É... E a validade dela está ok. Vai até 2023. Que eu não gostei muito. Deixa eu tirar aqui. Ela é muito seca. Talvez eu acho que precisa usar. Não sei, gente. Usar um diluidor. Mas ela não está assim, sabe? Ela não está mesmo. Aquela texturinha mousse. Ó, eu tento dando batidinhas. Eu tentei com o pincel. E eu acho que ela não ficou muito boa. Gente, eu vou ser bem sincera. Ó o que aconteceu com ela. Ela esfarelou tudo, 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 tudo. Aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu. Ó, como ela ficou. Ficou meio que esfarelada. Eu não sei. E é da Mari mesmo. Mas eu não sei o que aconteceu. Mas ela ficou. Vou mostrar pra vocês. Não era pra ela ficar assim, ó. Enfim, gente. Ó, como ficou. Eu não gostei muito. Vou ser sincera. Mas, enfim. Vou deixar assim. Vou vir com a caneta delineadora. Vou fazer um delineado. E, gente. Eu não sei o que aconteceu com essa sombra. Deixa aí nos comentários se vocês sabem o que aconteceu. Eu acho que bolou tudo. Não sei como ficou. Eu vou vir com o delineado. Ó. Já puxei o tracinho. E agora eu vou vir. E, gente. Esse aqui ficou um pouquinho mais grosso. Aí eu engrossei um pouco esse delineado também. Agora eu vou colar os cílios postiços. E eu já colo isso aplicado. Ó. Deixei aplicadinho. Esse delineado ficou um pouquinho mais grossinho que esse. Enfim. Tudo ótimo. E agora, gente. Eu vou vir com o batom. Vou usar o batom da Nina. Esse aqui. Que foi em parceria com a Eudora. Eu amo, sabe? Ele tem uma corzinha rosa. Sabe? Aquele rosa. Pim. Que negócio é lindo ele. Eu venho primeiro. Eu vou começar a fazer o... Vou moldar, né? Os meus lábios. Pra ficar bem mais bonito. Então eu venho, ó. Eu faço assim. Então olha que cor mais linda. E olha o efeito que deu, gente. Ó. Esse lábio é bem Angelina Jolie. O efeito porque eu passei por fora, né? Dos meus lábios mesmo. E aí dá... Por ser um batom escuro. Ele dá a impressão que meus lábios é bem maior, né? Bem Angelina Jolie. E é isso, gente. A maquiagem foi essa. Assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até os próximos vídeos. Tchau!